E aí minha gente, vem pra cá com os serranos, porque hoje, aqui no sítio novo, a chapa vai esquentar! Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Só que tem gente boa, que é camarada, que fica com limpa, até bem, madrugada, só que eu vou chorar, deixando os problemas pra lá. Com medo, a vida, com muita alegria, coração aberto, brinquedo a feliz, pode chegar mais perto, nos serranos pra comemorar. Tem muita gargatada, tem conversa, piada, tem bandeira, rodada, pro jogo do jovem, vem pro suco que vem. Tem certeza de nada, tem luteira da sorteira, tem churrasqueira, não para, é nessa levada que eu vou me dar bem. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Só tem gente boa, que é camarada, que fica com limpa, até bem, madrugada, voltando, continuando, deixando os problemas pra lá. Com medo, a vida, com muita alegria, coração aberto, brinquedo a feliz, pode chegar mais perto, nos serranos pra comemorar. Têm turran, muita galhada, tem churrasca, torneada, tem churrasqueira, tem churrasco do bom. O churrasco do fó de Flore, vem pro suco que vem. Tem certeza de nada, tem churrasco da jenada, tem churrasqueira, tem churrasco do bom. Na churrasco do bom, é nessa levada que eu vou me dar bem. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom Obrigado.